2016, no Booktube. Mais uma tag criada pela Dora. E esta foi tagada pela Dora. Por isso, vamos a isso. Primeiro, uma coisa boa que 2016 te trouxe. E relacionada com o Booktube, foi a criação do meu canal. Que só começou em setembro. Em setembro, sim. E que neste momento está perto dos 150 subscritores. O que para mim é... Uou! Não há outra palavra para descrever. Não estava à espera que em 4 meses tivesse tanta gente a seguir-me. Coisas muito boas mesmo. 2. Uma coisa má que 2016 te tenha trazido. Comprei livros a mais. Ou seja, tudo o dinheiro que... Em vez de pôr dinheiro de parte, o que eu fiz foi comprar livros. E isso é algo que eu tenho que mudar. Muito em breve. Até porque um dos meus objetivos é juntar dinheiro para comprar uma máquina infográfica. Barra de filmar. Novo para isso. Ana Mafalda, vais ter mesmo que começar a juntar dinheiro. 3. Pensa no dinheiro que gastaste em livros durante o ano. E diz-no que já dava para aplicar. Ora, dava para te comprar uma Canon daquelas todas profissionais. Com uma lente toda XPTO. Dava para ter ido vários sítios, várias viagens na Europa. A gente não dava para as duas coisas. Dava para uma ou para a outra. Por isso, sim, era uma falda para de gastar dinheiro em livros. 4. Que viagens fizeste dentro ou fora? E quem foram os teus companheiros de livrares? Eu confesso que este ano, já há bastantes anos que não faço nenhuma viagem. Nem dentro. Nem fora. Infelizmente. Os únicos sítios em que tenho ido, assim, mais é quando às vezes vou para feiras ou mercados. E aí tenho levado vários livros. Consoante aquilo que estou a ler de momento. Mas talvez aquilo que me possa dizer que me tenho a marcar mais foi agora em Dezembro. E eu estava a ler... Estive numa feira em Albigy. E foi na altura em que eu estava a ler o The Final Empire, do Brandon Sanderson. Que é o primeiro livro da série Mistborn. E, bem, fluiu que foi uma maravilha. Outro livro que também levei para essa feira, mas no outro dia em que lá estive, foi o The Witching Hour e também ajudou-me a dar um grande avanço no livro. E por isso mesmo, foram os meus dois livros, assim, mais. 5. Conheceste pessoalmente alguém do Booktube? Bem, até o momento ainda só conheci uma pessoa pessoalmente. Não tivemos muito tempo a falar, mas... Há de haver outras oportunidades. E foi a Rita, do Palavras Armadas. Que é uma fofinha. 6. Escolhe três livros que vais decididamente ler para o ano. Persepolis, da Marjane Satrapi. É uma novela gráfica que conta a história da autora e, portanto, da vida dela no Irão. E... Na sua infância no Irão, aliás. E é uma autobiografia e uma banda desenhada, novela gráfica, que eu realmente gostava de ler. Finalmente, gostava de começar a ler Donna Tartt e começar pelo The Goldfinch e continuar a ler Shirley Jackson. O exemplo foi o The Haunting of Hill House, mas poderá ser o outro livro que eu também tenho da autora. Ah, e uma menção extra é Flannery O'Connor Complete Stories. 7. Escolhe os três livros que mais te marcaram em 2016 e explica porquê. O Ensaio sobre a Lucidez, do José Sarmado, foi um livro que me marcou bastante pela crítica bastante lucida de sociedade em que vivemos. Em que a indiferença e a ignorância reina. E, por isso mesmo, achei o livro genial mesmo. O Cruzeiro da Morte, da Selma Lagerloff, foi um livro de contos de uma autora nórdica, agora não me recordo de onde aquela era. Mas foi um livro que realmente me marcou muito. Gostei imenso das histórias, gostei imenso da componente, da inspiração dos contos tradicionais, que é uma coisa que eu gosto imenso. E, por último, o livro do Android Dream of Electric Sheep, do Philip K. Dick, que é um livro de ficção científica e que, não sei se foi por ter lido há pouco tempo, sei o que é que foi. Foi um livro que me marcou e não consigo dizer porquê. Oitava e última pergunta. Quantos livros leste este ano? Até este momento li 103 livros, mas com as maratonas de Natal ainda vou ler mais algum. Penso que até mesmo até o final do ano devo ler mais 4 ou 5 livros, se tudo correr bem. E depois, mais próximo do final do ano, ou já mesmo em 2017, nos primeiros dias, quero fazer alguns vídeos de top de livros de 2016. E quero também falar um bocadinho mais de algumas estatísticas de coisas que tenho que ler. Se ainda não responderam a esta tag, considerem-se tagados. Contem-me nos comentários como é que foi o vosso ano 2016 no BookTube. E até o próximo vídeo.